Aí, ó, o grande Zé Graiada, daqui de Tapetim, né Zé? Isso é carvão, é? Sai quantos anos, Zé? Tá vendo, Zé? Sim, é, é um saco de 80 que ele, rapaz, que ele faz. É, Zé? É. Tu faz carvão, Zé? É bobo que faz, né? Ih, é? Ainda faz, Zé? Bobô faz. Bobô. Sai quantos anos, Zé? 80. 80 anos, ó aí, o grande Zé Graiada, 80 anos. Mas também faz tudo ainda. Poxa, na bicicleta, ele anda, ó. Muito bem, Zé. Mas, rapaz, eu duvido ele subir essa ladeira do bicicleta. Será que ele sobe? Tá pesando, hein? Sobe, não. Ele não vai aguentar subir, não. Daqui a pouco ele desce, quer ver? Não vai aguentar subir a ladeira, viu? Se essa bicicleta é pesada, viu? 80 anos, velho. Subiu-me. O reizinho rola. Bye, bye, bye. Bye, bye. Obrigado.